A adrenalina do rodeio, belas exposições, uma inédita grade de shows, mas uma grande festa não se faz sozinho, além de grandes parceiros, temos a atração principal, e é você, vem aí. Sexta Expo Cup, de 12 a 15 de março, Guadirama será novamente palco de uma mega etapa do circuito Rancho Primavera, o incomparável time dos Trovões Azuis, desaviando os grandes atletas de bolo do estado do Paraná, em uma batalha inédita. Presença das companhias, Máfia do Boi, Neobôs, Juninho Molino e Companhia 2RS, narrando Humberto Júnior, Henrique Soares e Francioli Silva, no palco de Showstay, dia 12, Mai e Karen. É vagabundo, é sem vergonha, o homem é bom, mas não presta, ô, misera. Dia 13, Munhoz e Mariano. É sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinhas, bebendo a noção, e o copo! Dia 14, Léo e Rafael. Cê gosta que eu passe a barra nas suas costas, cê gosta que eu te chame de manhosa. Dia 15, o charme da prova dos três tambores, a grande final do rodeio, e encerrando ao som de João Neto e Frederico. E novinha chega pra cá, esse é pra tu rebolar, se joga pra cima de mim, que hoje tem Kevin, vem, Kevin, vem. Entrada franca todas as noites. A festa não para por aí. Uma mega boate VIP de espera no camarote. Garanta já o seu espaço no melhor lugar da festa. Início das festividades, dia 8 de março, com a tradicional cavalgada. Expo Guap 2020. De 12 a 15 de março, aqui começa a festa. Realização com missão organizadora. Os presidentes. Branco Billy e eventos. Apoio. Prefeitura e Câmara Municipal de Guapirama. Sanepar e Cofel.